Quer saber como ter um áudio profissional no OBS Studio? Nesse vídeo eu vou mostrar quais os plugins e efeitos que eu uso no meu microfone. Essa é uma das aulas do curso Live Pro BLK Media, que eu tô compartilhando aqui no canal, completamente grátis pra você. Todas as outras aulas do curso são desse jeito, direto ao ponto sem enrolação. O link tá aqui na descrição. Se liga no vídeo. Nessa aula eu vou te explicar como melhorar o áudio do seu microfone usando alguns plugins aqui direto no OBS Studio. Mas antes, um aviso importante. Pra você ter um bom áudio, você precisa de um bom microfone. O mínimo que seja. Eu já falei sobre os tipos de microfone lá na aula sobre equipamentos. Outra coisa, o ambiente que você vai gravar também vai influenciar no seu áudio. Nenhum desses efeitos que eu vou mostrar aqui vai fazer milagre se você não tiver uma boa captação. Eu vou te mostrar duas maneiras. Usando plugins gratuitos que a gente vai baixar agora e usando alguns plugins nativos do OBS. O áudio que você tá ouvindo agora é o resultado que você vai ter. Daqui a pouco eu vou excluir esses efeitos e adicionar um a um, mostrando os parâmetros pra você ter o melhor resultado. Aqui no Google você vai digitar ReaPlugs e vai vir aqui no primeiro resultado. Você vai baixar o pacote de plugins de acordo com a versão do OBS que você usa, seja 32 ou 64 bits. Ou pode baixar as duas e instalar, não tem problema nenhum também. Depois de clicar, você vai escolher a pasta pra salvar esse arquivo. Clica duas vezes no arquivo e vai executar a instalação. É só ir clicando em Next, não tem nenhum segredo. Pronto, tudo instalado direitinho. Agora aqui no OBS, como a gente vai adicionar esses efeitos ao microfone? O meu microfone aqui tá configurado no áudio global, ou seja, aqui nos dispositivos de áudio globais. A minha interface de áudio está selecionada aqui. Mas se o seu microfone tiver aqui como uma fonte, é o mesmo procedimento. É só clicar com o botão direito e vir em Filtros. Mas como ele tá aqui no global, eu clico nesses três pontinhos aqui e escolho Filtros. Agora você vai perceber uma drástica mudança no áudio. Eu vou diminuir um pouquinho a janela pra ficar mais fácil de ver os níveis de áudio aqui e vou excluir todos esses efeitos. Então, primeiro jeito, primeira maneira, vamos usar esses plugins que a gente acabou de baixar. Clico no mais, Plugin VST 2.X. Aqui eu vou dar o nome de compressor. Começar pelo compressor. Compressor, OK. E aqui ele abre um menu de lockdown pra escolher qual efeito eu vou usar. E eu vou escolher o Reacomp. Ou Reacomp. Depois de selecionado, abrir interface do plugin. E vai abrir essa janela maluca aqui com esse monte de parâmetro. Calma, não precisa se assustar. É mais fácil do que parece. Mas antes, explicar rapidamente o que é um compressor. Um compressor é um efeito que vai comprimir o seu áudio. Ou seja, reduzir a distância do áudio mais baixo com o áudio mais alto, com picos de áudio. Vai deixar ele todo na mesma faixa e depois a gente aumenta esses níveis de áudio. Ou seja, pra você ter uma menor variação de volume no seu microfone. A compressão usada pra voz é geralmente entre 3 e 4. Mas aqui você pode testar também pra ver os diferentes resultados que você vai ter com diferentes valores. Aqui 3.1, ou eu posso selecionar e digitar 3. E agora, enquanto eu estiver falando no microfone, eu vou clicar e arrastar essa barrinha aqui pra baixo. Até eu ver que vai começar a pintar de vermelho essa barra aqui, de cima pra baixo. Então, clico e arrasto. Testando, esse é o tutorial de compressor. Opa, começou a pintar ali. Então, mais ou menos aqui, em menos 29.8. Ei, ei! Se eu falo um pouquinho mais alto, o compressor já vai comprimir muito mais. Mas mais ou menos aqui, vamos fechar menos 30, só pra ficar valor redondo. Menos 30. Pronto, agora, quando eu vou falando, o áudio vai sendo comprimido na razão de 3 pra 1, que é esse número que a gente colocou aqui. Mas ao mesmo tempo, tanto por aqui quanto por aqui, dá pra ver que os níveis estão baixos. Ou seja, ele tá comprimindo o meu áudio e meu áudio não tá no volume ideal. Então, o que eu posso fazer? Duas opções. Ou aqui na barrinha, o at, eu posso aumentar o ganho de saída. Conforme eu vou arrastando pra cima, ele vai melhorando o meu áudio, ali mais ou menos em 10. Então, conforme eu falo, agora sim aqui ele tá pintando na região amarela, que é justamente a região alvo que a gente quer que o nosso áudio, que o volume do microfone fique. Ou então, clicando duas vezes, eu volto pra zero e eu posso ativar essa opção aqui, Auto Makeup. Ou seja, esse ganho vai ser adicionado automaticamente, de acordo com os níveis de volume, pra ficar aqui nessa região amarela também. Então, vou clicar aqui pra você ver o que acontece. Pronto, a partir do momento que eu clico agora, os níveis, conforme eu vou falando no mesmo volume de voz, fica aqui na região amarela. Beleza, vou deixar essa opção ativada. Posso fechar. Agora eu vou adicionar outro efeito que vai ser a equalização. Clico no mais, plugin VST 2.x de novo, vou colocar EQ de equalizador. No menu drop-down, eu vou escolher o ReaEQ, ou ReaEQ. abrir a interface do plugin, e ele me abre essa janela aqui. Também não precisa se desesperar, é mais fácil do que parece. No 1, eu vou colocar um High Pass, ou um Low Cut. Ou seja, eu vou cortar frequências abaixo de determinado valor que eu decidi. Aqui em Tipo, eu mudo pra High Pass, que seria o mesmo que Low Cut. Então, frequências abaixo de 100 Hz, ele vai diminuir. De repente, você tem aí um ar-condicionado, ou algum outro ruído com uma frequência grave. Colocando esse Low Cut, vai ajudar a diminuir a percepção desse barulho. Aqui no 2, que seriam os graves, eu vou colocar um ganho, ou posso selecionar e digitar 2. No parâmetro 3, que são os médios, eu vou tirar, deixar menos 2. Você já deve estar percebendo a diferença também no áudio. E aqui, pra dar um pouquinho mais de brilho na voz, eu vou colocar mais 2. Bem sutil, mas com certeza, você já deve ter percebido a diferença, e vai fazer diferença no resultado do seu áudio também. Posso fechar. Agora, por último, na verdade, o penúltimo efeito, é o redutor de ruído. Pra deixar aquele efeito de estúdio, sabe? Porque se eu ficar em silêncio, dá uma olhada nos níveis aqui do microfone. Ou seja, de repente, você está com o ventilador ligado, ou então, você tem o ruído do ar-condicionado, que mesmo baixinho, ainda fica aquele ruído chato quando você está em silêncio, dá pra gente eliminar isso. Eu vou adicionar outro plugin, VST 2.X. Vou dar o nome de redução de ruído. E aqui eu vou escolher o efeito Reagate, ou Reagate, Reagate, aqui ó. Abrir a interface do plugin, dá uma olhada nos níveis aqui, quando eu fico em silêncio. Até aqui também, dá pra ver até melhor que nessa barra da direita. fica um barulhinho de fundo. Pra reduzir isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar essa barra pra cima, acima do nível que o gráfico fica modulando na cor verde. Clico e arrasto. Pronto. Silêncio absoluto. Só vai sair áudio quando eu falar no microfone. Quando eu ficar em silêncio, qualquer ruído abaixo de menos 42 decibéis vai ser completamente eliminado. Mas esse efeito às vezes fica muito brusco. Então o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um hold aqui de uns 50 milissegundos. Cliquei e digitei. Agora ele vai segurar um pouquinho de tempo a mais depois que eu parar de falar pra cortar completamente esse ruído. Então com o hold em 50 fica uma transição mais suave a partir do momento que você para de falar. E aqui no ataque você pode até deixar em zero pra justamente esse efeito começar a funcionar logo que você começa a falar no microfone. Já temos aqui os três efeitos pra você ter um áudio de qualidade aí na sua gravação aí na sua live na sua transmissão ao vivo. Agora colocar mais um apenas de segurança que vai ser o limitador e esse não precisa ser daquele pacote de plugins que a gente baixou. Esse aqui é direto nativo do OBS. Então aqui em menos 6 eu posso colocar até um pouquinho mais ser mais ousado aqui por exemplo menos 3 decibéis. Se explodir uma bomba aí na sua transmissão ao vivo ou então se alguém gritar no microfone e o compressor não segurar ele nunca vai distorcer o áudio. Seu áudio nunca vai clipar porque esse limitador vai fazer ele parar em menos 3 decibéis. Tudo certo? Fácil demais né? Essa maneira foi usando esse pacote de plugins do Reaper esse pacote completamente gratuito. O legal é que esses plugins são muito leves e tem uma série de ajustes que a gente pode fazer principalmente se você já for um pouco mais entendido da área de áudio. Mas vamos supor que você não quer baixar esses plugins. Como você faria isso usando plugins nativos do OBS? Vamos apagar tudo e começar de novo. Excluindo um por um você já está percebendo a diferença no áudio também. O áudio já está ficando já ficou na verdade até mais baixo. A desvantagem dos plugins do OBS é que você não vai ter os mesmos ajustes e os mesmos recursos por exemplo aqui no OBS não tem nenhum plugin nativo de equalização. Começando então com o plugin compressor clico no mais segunda opção compressor aqui ele não oferece os medidores em tempo real a gente tem que se basear pelo medidor que aparece aqui no mixer de áudio. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho uma ideia dos valores que colocar aqui porque a gente já fez com o plugin porque a gente já fez com o plugin do Reaper. Ataque e liberação não vou mudar aqui a razão que lá era o ratio eu vou colocar em 3 e aqui o limiar eu vou baixar para mais ou menos os menos 30 que estava lá. Testando AAA som som percebe que ele não passa aqui de menos 20 testando AAA som então está mais ou menos parecido com os valores de lá. E aqui ele não tem uma opção de ganho automático na saída então a gente tem que colocar esse ganho manual. Aqui no ganho da saída eu vou clicar e arrastar para a direita até ficar mais ou menos ali nos níveis aqui será que em 11 está bom? Deixa 12 AAA som teste não tem problema se vier um pouquinho para a área vermelha até porque no final a gente vai colocar o limitador compressor adicionado agora eu vou colocar a redução de ruído só que esse efeito aqui tem outro nome tem o nome de expansor tem esse outro efeito de redução de ruídos mas eu particularmente não gosto de usar acho ele até confuso para configurar então você vem em expansor ok ou se você quiser pode mudar o nome para redutor de ruído ou redução de ruído esse efeito funciona mais ou menos como um compressor só que só para os ruídos baixinhos então a razão é o quanto eu quero diminuir esse ruído que fica de fundo 2 para 1 está excelente e o limiar é o limite do que eu quero cortar no meu áudio ou seja todo o ruído abaixo de menos 40 vai ser diminuído na razão de 2 para 1 ataque e liberação a gente não precisa mexer então pode até aumentar um pouquinho a liberação aqui para uns 100 milissegundos mais ou menos e com esse valor já está praticamente eliminando qualquer ruído de fundo se eu ficar em silêncio dá uma olhada nos níveis aqui e só vai deixar passar a partir do momento que eu começar a falar por último também para garantir a gente pode colocar aquele limitador em menos 3 decibéis e esse é o resultado que você tem usando os plugins nativos do OBS com um pouco menos de controle e com a ausência aqui do equalizador então quais as vantagens de usar plugins de áudio no seu microfone primeira vantagem processamento em tempo real se você grava o seu vídeo você consegue colocar filtros tratar o seu áudio na edição na transmissão ao vivo você não consegue fazer isso então você tem que fazer isso em tempo real para a pessoa que estiver assistindo já receber esse áudio da melhor maneira com a melhor qualidade possível segunda vantagem é que é praticamente de graça ou seja você não precisa ter um compressor um gate um amplificador um equalizador físicos por exemplo daqueles que são usados em shows ou na igreja você consegue fazer isso tudo via software algumas desvantagens esse processamento via software não vai ter a mesma qualidade em equipamentos próprios para isso mas só se o seu ouvido for muito treinado ou se você colocar o áudio lado a lado você consegue perceber segunda desvantagem esse processamento que você colocar na fonte de áudio no seu microfone vai para todos os canais por exemplo se você está usando aí no seu podcast na sua transmissão uma mesa com quatro microfones ligados esses efeitos vão ser aplicados nos quatro microfones então você não tem um ajuste mais fino de configurar cada efeito para cada canal se um convidado fala mais alto do que o outro ou então se tem um ruído ambiente mais perto de um microfone e mais distante de outro para você colocar o redutor de ruído mas no geral são efeitos que vão agregar e entregar muita qualidade no resultado da sua transmissão ao vivo então você viu que não tem segredo com configurações básicas sem entrar em termos técnicos de melhores valores ou piores valores ou ordem dos efeitos com apenas três plugins você consegue melhorar bastante o áudio que vai ser transmitido na sua live e aí Obrigado.